Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BMG Digital, novo banco digital, novas funcionalidades, novos serviços, novos produtos é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é Mayron e estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço Gente, vamos conhecer o aplicativo? Vamos conhecer o novo banco digital BMG De cara, quando você baixa o aplicativo, você enxerga esta imagem você está vendo essa imagem da conta do BMG Digital e você pode então, após ser aprovada a sua conta navegar e conhecer sua conta de forma simples, fácil, rápido, assim De cara você vai encontrar saldo, limite dos cartões, investimentos Logo abaixo você encontra o pré-cadastro para o PIX que é a nova funcionalidade que teremos a partir de novembro Você pode gerar sua chave aqui também pelo PIX do BMG O PIX está chegando, a partir de novembro você vai poder transferir e pagar contas e receber dinheiro sem taxa a qualquer hora em todos os dias da semana Então aqui está mostrando isso, é para todo mundo e também como eu faço um PIX Então aqui está mostrando para vocês Como eu não quero, eu vou clicar no X e vou voltar para a tela principal Logo abaixo do PIX, você vai encontrar aí Volta Para Mim que é um programa de cashback do BMG Então você pode ver o meu aí no caso Está acumulado R$15,00, é o valor que eu acumulei com cashback usando o cartão de crédito do BMG Então você está vendo aí o meu pago, 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 pago que são os valores que eu recebi usando a fatura de cartão de crédito do BMG Logo abaixo do PIX, para mim você vai encontrar extratos Então você vai acompanhar os extratos da sua conta corrente do BMG Logo em seguida você vai encontrar pagamentos Você pode pagar via Codibarras ou também por débito automático Você pode fazer também depósito via boleto No máximo dois boletos diários No valor máximo mensal de R$5.000,00 Dois boletos diários No total de R$5.000,00 mensal via boleto Via TED é a vontade Transferência, você pode transferir para qualquer instituição financeira E também receber e também cadastrar os seus favoritos Saque sem cartão através dos caixas 24 horas Também disponível no aplicativo do BMG Basta você ir até um caixa de 24 horas Clicar em saque BMG E seguir passo a passo do aplicativo Clicando então em caixa 24 horas Saque do banco 24 horas Você está vendo na tela do vídeo esta imagem Você vai escolher então o valor que você quer sacar De R$20,00, R$40,00 Outro valor Mínimo de R$20,00 e o máximo de R$2.000,00 Saque sem cartão Via aplicativo QR Code Coloca o valor e aproxima o aplicativo Na tela do monitor do caixa 24 horas Muito fácil, simples Você pode fazer agendamentos de pagamentos Também pelo aplicativo do BMG Você pode trazer a portabilidade de salário também Para o aplicativo receber seu salário Diretamente na conta do BMG digital Planos de benefício é o plano que você escolhe para a sua conta Tem a conta de graça do banco Tem as contas que são tarifadas Mediante a benefício que você vai ganhar Também com a conta Vamos então às contas que nós temos Junto ao BMG e suas tarifas O plano básico é grátis A mensalidade é zero Acesso exclusivo ao mundo BMG Com desconto de fábrica Em mais de 50 estabelecimentos Acesso a mais de 900 estabelecimentos Em cupons de desconto e cashback Cashback de 0,20 no crédito E 0,10 no débito Então esse é o plano grátis Inclusive tu és o orgulho É o meu plano O plano flex Ele cobra R$19,90 por mês Você tem acesso a tudo isso que eu falei E mais R$20,00 de crédito em bônus Para recarga de celular no primeiro mês E cashback de 0,60 no crédito E 0,15 no débito Na mensalidade top É R$39,90 por mês Tudo que eu falei do primeiro plano Mais recarga de 40 de crédito em bônus Para recarga de celular no primeiro mês Ao invés de C20 é R$40 E o cashback passa de 0,80 no crédito E 0,30 no débito Então são os preços De plano de mensalidade Que tem junto A conta digital E cesta de serviço digital TEDs ilimitado grátis Saque pessoal ilimitado grátis Transferência de recursos Ilimitado grátis Extrato de movimentação Ilimitado grátis também Se eu clicar em cartão Você vai ver o cartão disponível para você E o limite disponível Caso você tenha a aprovação de crédito No cartão de crédito internacional O meu é o cartão do Barça Internacional Mastercard Com tecnologia Contactless por aproximação Tá certo? Então o limite veio depois De alguns meses Quando eu abri minha conta E faturas Você pode ver a mobilização da fatura Para o período também Tá certo? Clicando em investimentos Você vai ver os investimentos disponíveis Para você Tá certo? Então tem aí Selic, IDI, pré, IPCA Você vai clicando E vai aparecendo para você Todas as possibilidades Que tem de investimentos Junto aos CDBs Investimentos do BMG Digital Clicando em Duda Você terá atendimento aí Robotizado pela central de investimentos Do BMG Pela Duda Tá certo? E clicando em menu Você vai ver aí Seus dados WhatsApp Planos, benefícios Empréstimo Documentos Configuração Avaliação do aplicativo Tá ok? Então tá aí para vocês As novidades Junto ao BMG Digital Um banco 100% grátis Sem tarifa Nenhuma Logicamente Que tem os planos Que você pode escolher Conforme eu mostrei O meu é o plano grátis E limitado Pago nada Aí você pode escolher os planos Que te dão benefícios Conforme eu mostrei para vocês Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Temos um vídeo Dentro do nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Alex Um grande abraço Meu amigo Emerson Dias Porto Alegre Rio Grande do Sul Um grande abraço Bia Terra de Parrina De Fuego Um grande abraço Para você também Renato César Silva Um grande abraço Meu amigo Mateuzinho Almeida Moraes Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham usado esse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto